Olá, boa tarde para você que está acompanhando agora a programação da Rede Vida. As atividades no Cine Teatro Afip começaram no segundo dia de Romaria aqui em Trindade. De lá para cá, o local já se tornou um ponto de encontro dos Romeiros do Divino Pai Eterno. Durante os dias de Romaria, está havendo a exibição de filmes católicos e também apresentações artísticas, culturais. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente uma hora antes de cada sessão. O início das atividades no Cine Teatro foi uma das novidades da Romaria deste ano. Hoje, terça-feira, tem a exibição do Núcleo de Música Popular Basileu França. A apresentação acontece logo mais às seis horas da tarde. O Cine Teatro fica localizado em frente à Praça da Igreja Matriz. A programação especial da Romaria começa na próxima quinta-feira. E até o dia 3 de julho, último dia de Romaria, cada devoto que vier aqui vai poder exercitar a sua fé e também refletir a misericórdia do Pai. Thalita Carvalho de Trindade, na Romaria 2016. Música 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 Música